Olá, eu sou a Priscila, coordenadora da Academia B Fitness de São Gonçalo, Rio de Janeiro, né? E vou falar pra vocês o que a Pacto, né, fez uma revolução, o que ela melhorou na minha vida, né? Ela fez uma revolução extraordinária na minha vida como coordenadora, principalmente a gestão de carteiras, todos os profissionais sabendo a quantidade de alunos, o que estão faltando, né, como eles direcionar, a agenda, fazer marcação de avaliação física, saber como o meu público, né, se eu tenho mais emagrecimento ou mais hipertrofia, hoje a gente sabe atacar o meu público, olha, ganhou pra caramba. Outro ponto super extraordinário foi o grupo de risco. Hoje, através, né, do CRM, o que que acontece? Os meus profissionais vão lá simplesmente ver a meta dele diária, liga com os seus alunos, faz o contato, aumenta a minha frequência e sabe o que que acontece? ZW só me ajudou a conquistar mais os meus clientes, a trabalhar melhor com os meus profissionais e hoje estamos em total união e só melhorando os nossos resultados. Eu não largo mais a Pacto.